Oi, gente! Tô aqui no TESC com os Moonlight, que a gente tá jogando Clash Royale. Fazia tempo que eu não tava, sempre que eu não aguento mais perder. Olha quem está ali, com aquela cabeça linda, enorme, ali no canto, no facso. A cabeça linda e cabeluda. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma melhor de três no meu canal, uma melhor de três no seu. Fechou? É. Então fechou. Demorou. E eu vou ganhar as duas, porque eu sou melhor. Você é ridículo, vai. Já solta o desafio aí de bater a amigável, que eu já... Olá. Oi. Já peguei no facso, só vamos. Aí, alguém já aceitou esse desafio. Porra, no facso. Ah, não, fui eu mesmo. Porra, mano. Foi, fui eu. Ah, sirpa tefo. Tá valendo, não facso, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Posso te bater já ou esperar mais um pouco? Ah, no facso. Vou perder, eu tô falando, tô falando, eu vou perder. Ih, caralho, já começou bem. É a mesma jogadinha do caralho, velho. Fado, mano. Caralho, ferrou. Ferrou. Puta, que saca, hein, mano. Você tá usando o daqui que eu mostrei no meu canal ou outro? Não. Esse é meu. Ah, no facseira, no facseira. Vai ser chato, no facseira. Vai ser chato, cara. Já começou a me perturbar, né? Ah, para, no facso. Qualquer um ganha do do Patife, mano. Ah, Drizzy, parou. Você não vai porra nenhuma, que mentiroso. Ah, Patife. Nunca jogou comigo. Que ridículo. Nossa, que ridículo você. Não acredito, pessoal. Vou nem comentar. Fala o Patife postar a partida que eu ganhei dele, galera. Tô doido de cabeça aí, cara. Ah, não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Puta vida. Que não cola comigo, não. Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Não vai dar tempo. Tomei no cu. Tomei no cu. Perdi a torre. Não pode ser. Não. Não, para. Não, mandei no lugar errado, velho. Eu não posso... Nossa, eu emociono demais. Quebra, 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 quebra. Ai, ai. Filha da puta. Eu tento isso. Eu tento quebrar a torre. Ah, mano. Que coisa chata esses... Meu Deus. Nossa, Fag, você é muito chato. Eu te odeio. Olha a treta. Olha com essa manhãzinha daqui, velho. Pronto. Ela é muito avançada. Ih, não. Não devia ter post-dragão contra a mosqueteira. Ai, Patife, burríssimo. Burríssimo. Vamos lá, vamos lá. Tenta nada por lá. A mosqueteira vai morrer. Ah, nossa. Essas flechas estão muito chatas. Minha nossa senhora. Que vontade de estuprar o cara que inventou essas flechas. E... Tomei no pulo. Não é possível. A chica. Ah, perdi. Não faz. Então vocês estão felizes. Batatama. Boa, coelho. Não vai matar esses bárbaros. Não vai matar esses bárbaros, né? Que eu quero vocês. Meu Deus do céu. Ah, isso aí. Não. Não, Nofaxo, eu te odeio. Eu vou ter que trocar esse deck com o Nofaxo. Ele me dá muito counter nesse deck. Ai, seu maldito. Melhor de três, né, Nofaxo? Melhor de três. Mano, é incrível, velho. Eu ia primeiro, ó. Já achei que ia perder já. Eu sempre perco pra batata nesse jogo. Meu Deus do céu. Ah, mano, louco, mano. Não, pera aí. Não sou tão batata aqui, não, mano. É, não. Aqui não tá tão batata, não. Vai perder pro estéreo, mano. Que vergonha. Pera, deixa eu trocar de deck. Calma. Deixa eu pensar aqui se eu vou trocar de deck também. Eu acho que eu vou trocar de deck também contra você, ó, Potif. É, eu acho que aqui tá bacana. Esse aqui, acho que dá pra brincar. Eu vou fazer um teste aqui contra o Potif, cara. Já que eu tô na vantagem. Não sei se eu ponho. Será que vai? Ai, ai, Nofaxo. Que dúvida. Eu tô com medo de usar esse deck aqui contra você, Potif. O deck de teste. Também tô, Nofaxo. Também tô em pânico aqui de usar esse deck. O Nofaxo mostrou na câmera e eu não vi. Droga. Droga. Eu mostrei pra galera ver. A galera vai dar pausa e vai ver o deck. Eu tô pensando aqui. Jesuítas. Nossa senhora, cara. Aqui você... Eu vou com esse número, o Potif. Vou testar, hein. Se eu perder é que eu tô testando, hein. Nofaxo, já tá dando desculpa, Nofaxo? Você é um ridículo. Calma que eu também tô arrumando aqui. Eu também tô fazendo testes. Também tô. O que que essa porra aqui faz? Tô querendo mexer numa cartinha desse deck aqui, cara. Eu queria pôr aquela ali também. Deixa eu ver quanto custa você. Você custa pouquinho. Eu vou te colocar aqui. Olha, Nofaxo, esse é o deck mais esquisito que eu já fiz na minha vida. Vamos que vamos, mano. Eu não sei o que que vai dar isso aqui, não. Posso chamar? Pera. Vai, Nofaxo, pode chamar. Nossa, eu tô arriscando, mano. Eu montei, tipo... Vamos ver o que vai dar isso aqui. Só vamo, fi. Eu acho que vai dar merda. Não, o meu com certeza vai dar merda. Caralho. Sério? Sério. Chatíssimo. Nossa, Nofaxo. Você não faz ideia de como você me deu counter com esse negócio aí. Caralho. É teste, cara. Não sei o que que vai sair isso aqui, mano. Me estuprou. Vou ter que arriscar um negócio que eu nunca... Putz, cara. Eu odeio esse cara, velho. Só que essa torre aí é um counter sensacional dele. Então eu tenho que soltar um monte de peleguinho pra morrer. Ah, não. Você parou meu pecão. Você parou meu pecão. Você parou meu pecão. O problema é essa torre, mano. Ela dá dano... Tem música pra escala da moeba. Nossa, velho. Caraca. Caminhão. Fala de novo, Odris. Eu não ouvi muito bem. A moeba? Vocês gostam de a moeba? Eu adoro a moeba. Eu adoro, cara. Só que sempre foi muito caro quando era pequeno. Eu nem comprava tanto, assim. É. É caro mesmo. Dá um hitzinho. Dá um hitzinho, vai. Isso, tá bom. Ô, não caiu o cocô? Já colocou a moeba no pinto? Não, cara. Eu nunca dei dessa. Já é assim, Nofaxo, que eu tô ligado. Não vem mentir pra mim, não, Nofaxo. Não sou eu que faço essas coisas, não, cara. É o gocô, Nofaxo. É o gocô. Ah, ninguém tem. A moeba no pinto é muito legal. E aí, eu não vi ali chegando. Olha o bicho vindo, Lark. Nó, Nofaxo, essas são as flechas, né? Elas comem o meu cu de tal maneira. Eu acho muito bom, velho. Ah, já era. Ah, não! Bate, bate, mais um! Não, eu não acredito, velho. Eu não acredito, mano. Ah, mano, não é possível que esse bicho de espelho possa subir de novo na minha cola. É coisa chata. Ah, ganhou, Nofaxo. 30 segundos. Eu sabia que você tinha essa flecha do cacete. Eu amo aquela expressão. Eba! Seu pego, meu pinto, meu irmão. O negócio é que ela errou. Ah, Nofaxo, não é possível, Nofaxo. Eu amo essa expressão aí, ó. Deu certo. Amo Eba. Amo Eba. Ah, Nofaxo, se eu tivesse mais 5 segundos, Nofaxo, eu empatava ainda. Olha ali, olha os bichinhos te olhando, Nofaxo. Galera, é o seguinte, melhor de 3 eu perdi pro Nofaxo, entendeu? Não é tão batatão assim. Eu odeio esse jogo. E a revolta, a vingança... Cara, jogo de estratégia de alto nível já, mano. A vingança tá lá. Naquilo que você vai postar derrota pro Nofaxo, pra ver a minha derrota, você não posta. Não, eu não perdi pra você, Dries. Pai de mentir. O Dries está desafiado pra vir aqui. Se eu perder, se eu ganhar, vai ter vídeo. Não, pode postar aquilo lá. Não, é ridículo. Ó, canal do Nofaxo aí tá lá, que vai ter a revanche. Minha lá no canal do Nofaxo. Que raiva de você, mano. Só vamo, filho. O canal do Poeio também tá aí, galera. É nóis, zumbi. O canal do Poeio tá aí. Todo mundo pedindo desafio pro Nofaxo. Todo mundo pedindo desafio pro Nofaxo. Desafio da moeba pro Nofaxo. Desafio da moeba no pinto.